A carne é fraca Não sou de lata O corpo pede, eu vou obedecer É meu instinto Tudo que sinto Eu vou buscar do que dá pra ser Vem, me deixei levar Ah, foi de momento, não foi sem querer Percebi no ar Ah, aquele cheiro Sem me controlar Te pego, te abraço Te beijo na boca Você se segurando Me diz não ser louca Quer ter tudo no seu tempo Tudo num certo momento Ai, ai, ai Sem me controlar Te pego, te abraço Te beijo na boca Você se segurando Me diz não ser louca Quer ter tudo no seu tempo Tudo num certo momento Ai, ai, ai Me deixei levar Ah, foi de momento, não foi sem querer Percebi no ar Percebi no ar Ah, aquele cheiro Que vem pra me enlouquecer Sem me controlar Te pego, te abraço Te beijo na boca Você se segurando Me diz não ser louca Quer ter tudo no seu tempo Tudo num certo momento Ai, ai, ai Sem me controlar Te pego, te abraço Te beijo na boca Você se segurando Me diz não Quer ter tudo no seu tempo Tudo num Quem sabe canta em casa Sem me controlar Você Quer ter tudo no seu tempo Tudo num Ai, ai, ai Sem me controlar Te pego, te abraço Te beijo na boca Você se segurando Me diz não Quer ter tudo no seu tempo Tudo num certo momento Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu non soo Tchau.